Oh, 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 menino Oh, 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 menino Oh, teu pai foi ao maior Com uma vara de guilhão para matar o perdigão Para matar o perdigão Oh, 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 menino Oh, teu pai foi ao maior Com uma vara de burboleta logo te vem dar a teta Logo te vem dar a teta Logo te vem dar a teta Oh, 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 menino Oh, 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 menino Oh, 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 menino Oh, teu pai foi ao maior Com uma vara de guilhão para matar o perdigão Para matar o perdigão Oh, 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 menino Oh, oh, menino Oh, teu pai foi ao maior Com uma vara de burboleta logo te vem dar a teta Logo te vem dar a teta Oh, 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 oh Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.